Obrigado. Obrigado. É isso. Muito bem. Então, boa tarde a todos. A número regimental, declaro aberta a 24ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Solicito aos deputados que façam o seu registro biométrico no terminal de presença. Muito bem. Também dispenso a leitura da ata da reunião anterior e a considero aprovada e solicito a sua subscrevição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei 12, barra 2019, no primeiro turno, para qual designou o relator, o deputado Zé Guilherme. Correspondência à presidência acusa recebimento de ofícios do Subsecretário Estadual de Articulação Institucional e da Procuradoria da Empresa Gontígio de Transportes, em resposta aos requerimentos número 1580 e 3211, barra 19, ambos de autoria dessa comissão. Quero cumprimentar aqui os alunos do Centro de Acolhida Betânia, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui, aos jovens. E também, em nome da professora Cíntia, cumprimentar toda a direção da escola do Centro de Acolhida Betânia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. A Cíntia é a organizadora, não é? Eu fiquei muito feliz, Cíntia, porque eu vim para Belo Horizonte em 1972, acompanhando papai e mamãe. Papai era funcionário público. Eu fui estudar lá no Salgado Filho, no Colégio Guimarães Rosa, e o meu irmão já foi estudar no Mestra Taíde, ali, no bairro Betânia. Eu já tinha idade para o ginásio e o meu irmão, os anos iniciais. Então, eu morei oito anos na Betânia. Foram tempos maravilhosos, sabe? E a gente não esquece o bairro Betânia. Temos lá muitas amizades. A mamãe lecionava na escola Amélia Josefina Kersen, ali no bairro Nova Suíça. E a gente, final de semana, as horas dançantes, era na escola Dom Cabral. Ali na entrada, tinha um som mecânico e a gente ia para lá para ter aqueles momentos tão bons que a gente nunca esquece. O conjunto Betânia era um bairro novo. Então, eu fiquei muito feliz ao ver Betânia e mais feliz de ver que realmente é do bairro Betânia de Belo Horizonte. Eu tenho, assim, uma profunda ligação com esse bairro na minha vida. Eu vivi lá de 72 até 80. Então, foram anos maravilhosos. Fui embora para o interior para casar em 82 e, de lá, permaneci até os dias atuais, estando em Belo Horizonte para cumprir o mandato de deputado. Mas tudo hoje meu ligado ao interior. Mas da Betânia eu nunca esqueci. Então, eu queria cumprimentar os alunos aí do Centro de Acolhimento, Betânia. Dizer que é muito bom relembrar o meu bairro e esse lugar de Belo Horizonte que eu gosto muito, viu? Sejam bem-vindos. Parabéns. Pela ordem. Pela ordem, deputado professor Cleide. Também queria reforçar essa acolhida. A pessoa da professora Cíndia que já esteve de manhã no gabinete com outro grupo de alunos que são acolhidos lá pela manhã. Agora estão na escola no turno da tarde. E o deputado Duarte Bechir, deputado Zé Guilherme, professor Wendel, lá no Centro de Acolhida, recentemente, eles passaram por um processo de eleição para a escolha de representantes que têm que apresentar projetos, que são projetos até que incluem o bairro no processo. E escolheram, inclusive, vieram até trazer essa reivindicação, que o bairro Betânia passe a ter um processo seletivo de coleta do lixo para ajudar na questão do meio ambiente. Eu queria pedir que ficassem de pé aqueles que foram escolhidos como presidentes, representantes. Ali estão os presidentes que são representantes das turmas. Pode sentar. E os vices? Quem são os vices? Muito bem. Sejam muito bem-vindos aqui à Assembleia e à nossa comissão. Muito obrigado pela presença de vocês. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Zé Guilherme. Deputado, e com grande alegria recebo aqui também a Betânia, porque eu sou vizinho. Eu moro no Havaí. É o bairro vizinho ao Betânia. Frequento muito o Betânia. E muito bem-vindo. Conheço já o trabalho também deles. E que sejam muito bem-vindos. Enquanto estou sempre lá e vou marcar de fazer uma visita lá vocês também. E conte com a gente, conte com a gente também. Um grande abraço e parabéns a todos. Muito bem. Dando continuidade aqui, então, passa-se... A gente tem que falar também do Betânia. Pois é, já falei, quero parabenizar. Quero parabenizar. Pois é, a gente tem lá grandes amigos do Betânia. Falava aqui com o nosso vice-presidente, deputado Atbechi, que a gente tem lá com os cavanes, com a comunidade católica também lá da região. E é um bairro muito tradicional. E agora também é um prazer poder conhecer o Instituto e recebê-los aqui. Sejam sempre bem-vindos. Retornem sempre aqui à casa. E depois pode convidar a comissão que estaremos lá, não é, queridos deputados? Vamos, fazemos questão de visitá-los. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento de autoria do professor Clayton. Deputado que este subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais. seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que as designações de professores da rede estadual de ensino também incluam os candidatos com deficiência. Então, em votação, os deputados que aprovam permaneçam para encaminhar o deputado Duarte Bechi. É um requerimento importantíssimo. É um olhar muito técnico e que eu acho que merece, de nossa parte, não somente o encaminhamento, mas um trabalho muito rápido com a secretaria. Nós vamos ter agora o Assembleia Fiscaliza. E já votamos a pauta, não sei se dá para incluir, mas é um tema interessantíssimo para o Assembleia Fiscaliza, porque ele não pode ficar tão somente preso a um requerimento. Não dá tempo? Mas eu acho que a gente tem que envolver a secretária para discutir esse assunto. que é muito importante, eu encaminho favorável, mas com a nossa fala da importância desse requerimento. Parabéns ao autor. Só para encaminhar brevemente, o requerimento, o deputado Zé Guilherme também ouviu, a deputada Leninha trazendo esse pedido, essa solicitação, é um requerimento que pode ser assinado por todos da comissão, já que a gente tem recebido também denúncias de pessoas com deficiência que têm sido alijadas, preteridas, nesse processo de escolha, nesse processo de designação. Então, por isso, a importância desse requerimento, desse pedido, apesar de não estar aqui oficialmente no Assembleia Fiscaliza, mas é algo que a gente pode discutir. Obrigado. Muito bem, obrigado, deputado professor Cleiton. Então, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado o requerimento importantíssimo do nosso querido deputado professor Cleiton. Próximo requerimento é de autoria do deputado professor Wendel, presidente dessa comissão, do nosso vice-presidente, do deputado professor Cleiton e também do deputado Zé Guilherme. Excelentíssimo senhor presidente, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater as políticas públicas de atenção à pessoa com deficiência auditiva, em razão do Dia Nacional dos Surdos, comemorado em 26 de setembro. Seguindo aqui as diretrizes até já iniciadas, adotadas pelo nosso vice-presidente, o Artbechi. Então, esse mês de setembro, nós temos o Dia Nacional dos Surdos, que era até parabenizar o deputado Zé Guilherme, que está fazendo uma reunião especial nessa casa, em homenagem ao dia. E aqui faremos também pela comissão, aqui só o doutor Paulo não assinou, porque eu ainda não encontrei com ele, mas como a gente não pode perder o prazo, mas ele está contemplado aqui também com as quatro assinaturas nossas, então vamos realizar essa audiência no mês de setembro, e cada mês vamos fazendo audiência referente às datas comemorativas. Então, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Também o próximo requerimento de autoria desse presidente, do vice-presidente, do deputado professor Cleito, e do deputado Zé Guilherme, os deputados que estes subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos do artigo do RI, seja realizada a visita à Escola Estadual Francisco Salles, no município de Belo Horizonte, para acompanhar as atividades alusivas ao Dia Nacional dos Surdos, comemorado em 26 de setembro. Então, a gente está sugerindo aqui uma visita, exatamente na data. O deputado Zé Guilherme trouxe aqui os alunos da Escola Francisco Salles, a gente acompanha o trabalho dessa escola, então, solicitamos aqui uma visita técnica para a gente fazer essa comemoração lá na escola, que atende o universo, a comunidade surda. Então, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vou passar a presidência aqui para o deputado Duarte Bechi, que estes requerimentos são aqueles encaminhamentos da audiência pública, que nós fizemos aquele dia com a PAI de Belo Horizonte. Então, naquele dia, surgiram aí algumas demandas e nós estamos encaminhando os requerimentos. Então, eu assinei aqui os requerimentos, como presidente, representando a todos. Então, passo aqui a presidência para o deputado Duarte Bechi. Pode fazer a leitura dos mesmos, por favor. O deputado que este subscreve requer, nos termos do RI, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte pedido de providência para aperfeiçoar o atendimento aos alunos com deficiência intelectual e múltipla na oferta da educação de jovens e adultos. E já. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, peço como se encontra, aprovado. Próximo requerimento, presidente. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte pedido de providência para ampliação e o fortalecimento dos pontos de atenção à saúde da rede de cuidados à pessoa com deficiência no âmbito do SUS no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, peço como se encontra, está aprovado. Próximo requerimento, presidente. O deputado, um abraço a todos mais uma vez, do Centro de Acolhida, Betânia. Excelentíssimo senhor presidente, deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do RI, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde em Belo Horizonte pedido de providência para ampliar a assistência prestada pelos centros de especialidades odontológicas qualificados para o atendimento das pessoas com deficiência no Estado, de forma a garantir atendimento odontológico a essa população. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, peço como se encontra, aprovado. Próximo requerimento. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do RI, seja encaminhado à CES, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, pedido de providência para ampliar o acesso dos recém-nascidos aos exames que integram a triagem neonatal do Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, peço como se encontram, aprovado. Próximo requerimento, senhor presidente. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do RI, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para estimular a criação de programas de formação continuada para pessoas com deficiência. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, peço como se encontram, aprovado. Próximo requerimento, senhor presidente. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do RI, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providências para promover estudos sobre a demanda por serviços de proteção social especial de alta complexidade voltada às pessoas com deficiências no Estado, notadamente os de residência inclusiva e casalar, bem como avaliar a possibilidade de expansão dos referidos serviços diretamente ou em parceria com os municípios. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, peço como se encontram, aprovado. O deputado, próximo requerimento, senhor presidente. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do RI, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providências para promover estudos e propor estratégias para subsidiar a implementação, em parceria com os municípios, de centros-dia de referência para pessoas com deficiência em todo o Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, peço como se encontram, aprovado. Próximo requerimento, senhor presidente. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do RI, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providências para desenvolver, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, suas programas e projetos destinados às pessoas com deficiência intelectual, além de promover medidas que ampliem o acesso desse público aos serviços já ofertados pela rede socioassistencial. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, peço como se encontram, aprovado. Próximo requerimento, senhor presidente. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providências para fomentar parcerias com o Sistema S e outras entidades que oferecem cursos profissionalizantes para ampliar a qualificação profissional e a empregabilidade de pessoas com deficiência no Estado. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, peço como se encontram, aprovado. Próximo requerimento, senhor presidente. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do RI, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providências para orientar as associações comerciais em todo o Estado, para que incentivem a contratação de pessoas com deficiência em seus respectivos setores, por meio de campanhas que propiciem o combate ao preconceito, a promoção da acessibilidade no ambiente de trabalho e a divulgação das vagas de emprego disponíveis para esse público. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, somos 50, aprovado. Penúltimo requerimento, senhor presidente. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providências para fomentar ações de formação e qualificação profissional direcionadas às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, somos 50, aprovados. Último requerimento, senhor presidente. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para perfeiçoar o atendimento aos alunos com deficiência intelectual e múltipla na oferta da educação especial, por meio da promoção de formação continuada dos profissionais da educação, bem como da implementação de salas de recursos multifuncionais. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, peço como se encontram, está aprovado. Antes de devolver a presidência à vossa excelência, permita-me aqui homenagear a servidora dessa casa, que militou e ajudou muito na Comissão de Educação, a Cristiane, que está presente aqui. É sempre uma grata satisfação reencontrá-la. É uma das cabeças pensantes da educação do Estado. Contribui muito aqui com aquilo que a gente tenta produzir. Ela sempre nos ajuda a aprimorar. Tivemos aí, recente, um trabalho com ela, e ela nos guiou muito no sentido de criar o capítulo especial na educação em Minas Gerais. Então, é uma pessoa de muito valor, e que a gente, aos poucos, caminhando pela casa, vai conhecendo cada um desses setores e as pessoas. E é muita alegria que a gente já conheceu, e ela contribui muito com o nosso trabalho. É uma pessoa de muita, mas de muita capacidade. Eu fico feliz de estar aqui hoje. Ela, no mandato passado, nos guiou rumo ao levantamento das APAES do Estado. Uma reunião depois para apresentar o diagnóstico. E aquela cartilha que as APAES respondiam todas as perguntas, ela ajudou a construir cada uma delas para conhecer o funcionamento e as carências de cada uma das APAES. Então, são trabalhos que a gente tem feito juntos, com o apoio dela, com a consciência, a capacidade dela, e a gente tem crescido muito na educação especial, ao lado dessa menina que eu, assim, sempre digo, é uma cabeça extraordinária, privilegiada. Bem-vindo, fico feliz de estar conosco aqui. Devolvo a presidência dos trabalhos ao nosso deputado, professor Wender. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Eu queria fazer uma sugestão e que nós todos assinássemos aqui, até porque hoje já são 18 de setembro e é em caráter de urgência. E eu sei que o senhor também está antenado no que eu vou dizer aqui. No último domingo, o jornal O Tempo trouxe uma denúncia seríssima sobre o que tem acontecido no tratamento com as pessoas com deficiência por parte das escolas particulares daqui de Belo Horizonte. Uma denúncia gravíssima, professor, porque essas escolas, elas não têm cumprido a lei e têm excluído, na hora de fazer a matrícula, pessoas com deficiência cognitiva, com deficiência psicomotora, ou todos os tipos de deficiência. Quando eu chamo a atenção para que nós convoquemos brevemente essa audiência pública, porque começa agora o processo seletivo dessas escolas em Belo Horizonte, que é o subterfúgio e o instrumento que elas utilizam para eliminar, vou usar esse termo aqui, essas pessoas. Eu fui, eu posso dizer assim, de cadeira, o que aconteceu com o meu menino, que em três escolas aqui de Belo Horizonte, fez a prova, o processo seletivo, não passou em nenhuma delas, eu apresentei o laudo, toda a deficiência que ele tem, que é a deficiência cognitiva, desexia, descalculia, desnomia, desgrafia, mas, mesmo assim, em nenhum momento eu fui atendido nessa reivindicação. Imagina, então, o que tem passado os pais de crianças com autismo, com síndrome de Down e por aí vai. Porque hoje em Belo Horizonte, as escolas particulares, elas têm preocupado o deputado Zé Guilherme exclusivamente com o resultado do Enem, com a nota que vai sair do Enem, com o ranking do Enem, e não tem olhado o ser humano. Inclusive, escolas que se dizem confessionais, escolas que trazem o nome de escolas religiosas. E essa comissão, ela tem que encabeçar essa audiência pública para que a gente possa combater esse tipo de prática que tem sido uma prática corriqueira comum nas escolas aqui de Belo Horizonte. Então, eu queria pedir que nós aprovássemos um requerimento como comissão, na convocação dessa audiência pública, chamando os dois sindicatos, o Sindicato Patronal, o Sindicato dos Professores, todas as instituições que defendem hoje as pessoas com deficiência, para que uma grande audiência pública nós possamos trazer à luz quais são as escolas que praticam esse tipo de exclusão, porque é inimaginável uma mãe de uma criança autista ser rejeitada em 12 escolas particulares de Belo Horizonte. Muito bem, professor Cleito. Só um adendo aqui. Primeiramente, sua fala foi muito feliz. Ontem eu estive na Rádio Super, falando principalmente sobre esse tema, saiu até hoje no Jornal Impresso, também na rede social, mas hoje tem uma reportagem minha no Jornal Impresso, uma entrevista minha, falando exatamente sobre esse caso. Eu já estava até preparando o requerimento para todos nós assinarmos, então foi bom que você já antecipou, e muito bem antecipado, para a gente já aprovar isso agora, devido à urgência e à questão do processo eletivo, porque a gente acompanhou aquela reportagem, teve um caso seu pessoal, tivemos casos também, chegaram dois casos no meu gabinete sobre isso, eu até estou agendando uma reunião no Sinep, mas, diante dessa circunstância, eu vou até aguardar para que a gente discuta em audiência pública, que é até mais apropriado, mas é um absurdo o que está acontecendo em Belo Horizonte com as escolas particulares. Então, e o Sinep nem se manifestou, no dia que foi indagado pela reportagem, ele nem se manifestou, mas espero que ele esteja aqui, nós podemos até, inclusive, ir pessoalmente nos dois sindicatos para manifestar a questão da importância da presença deles nessa audiência, porque eles precisam se manifestar representando as escolas, e essa comissão precisa dar uma resposta, deputado Zé Guilherme, à sociedade, essa reportagem, estão chegando outras reportagens, outros veículos de imprensa trouxeram também esse fato, então é um fato que nos deixa muito tristes, na nossa cidade, aqui a capital, onde estamos todos construindo, dependendo de sermos daqui ou não, eu sou natural daqui, então já pedimos aqui o requerimento para que a gente possa aprovar e fazer essa grande audiência para dar uma resposta. Vou passar, então, Presidente, é de suma importância e é um problema que vem de longo dado. A minha esposa é professora, é pedagoga, ela sofreu, deu aula em escolas particulares, isso é uma dura realidade, é uma dura realidade, caro professor Cleito, e temos que tomar uma posição, sim. A data é isso mesmo, agora é a hora dos processos seletivos, e é o momento em que a gente venha trazer esse debate à tona. É um problema muito sério, e essa comissão não pode se furtar a encarar de forma veemente esse problema que acontece. Com certeza, absoluta. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Vou passar para o nosso vice-presidente, deputado Duarte Bichini. Sr. Presidente, meu caro amigo, deputado Cleiton, que levanta, em primeiro ponto, essa situação, é constrangedor para qualquer família. E V. Exª, sendo deputado estadual, não é maior, nem melhor que ninguém, mas é uma autoridade constituída e que foi duramente lesada nos seus direitos de não ter a condição da matrícula e ainda com o subterfúgio que eles criam e agora se organizam para poder dificultar. Olha, presidente, aqui V. Exª e o deputado Zé Guilherme são da capital, conhecem muito mais do que eu e o Cleiton essas circunstâncias da capital. Nós temos muito mais dificuldade de entender e de buscar esse raciocínio e essa ação para resolver o problema. Eu acho que dificilmente eles virão com o propósito de resolver. Acho que dificilmente virão. O que seria muito útil caso eles não venham? nós trazemos aqui a Defensoria, o Ministério Público, a UAB e nós nos cercarmos de outros partícipes que serão tanto quanto ou mais importantes do que eles para poder achar uma alternativa. Porque a alternativa do diálogo lá e nós aqui, mães, alunos e eles lá, eu francamente eu não vejo. Concordo plenamente, deputado. eu não vejo que vá resolver conversando com eles, porque é um problema crônico. Já no passado, essa casa já se articulou, sindicatos vieram aqui, diretores de escolas, e não se resolve. Criam subterfúgio para tapear. Então, saem daqui e vão pensar como tapear os pais para que não matricule seus filhos. o Cleito me dizia agora aqui, eu esqueci até de colocar, que sugeriu para uma das mães que ela pagasse um professor de apoio para a criança. Sugestão, quer dizer, não serve para estar junto. É um desaforo muito grande, o que a gente fala no interior, é desaforo o que estão fazendo com essas famílias. Então, nós temos que nos cercar, convidar o sindicato, V. Exª, que no debate dos cartórios nós tivemos dificuldade com o próprio TJ que não compareceu. Então, hoje, no debate com as escolas especiais, com as crianças especiais e com as escolas particulares, eu estou aqui para confirmar e vou pagar para ver. Se eles virem, não vão querer resolver, porque já há muito tempo que fazem isso. Então, nós temos que nos cercar, chamar o Ministério Público, Defensoria Pública e criar uma rede para contra-atacar a posição dessas escolas que negarem vaga para as crianças. Então, presidente, vamos nos cercar de atrair, trazer, convidar esses parceiros que poderão, junto com a Assembleia, fazer mudar essa realidade. E só para dar conhecimento a V. Exª, eu tive uma audiência na Secretaria da Fazenda, hoje pela manhã, agendado lá com o subsecretário da Receita Estadual, Oswaldo Laje Escavaza, por sinal, uma pessoa extraordinária, muito diálogo, fomos tratar lá de duas questões, a questão do IPVA dos veículos antigos, placas pretas, veículos de coleção, e depois também daquela resolução que o CONFASO, o Conselho dos Secretários da Fazenda do país, mudaram, as pessoas com deficiência podiam trocar de carro a cada dois anos. Aí, Minas Gerais e outros estados se uniram, passou para quatro. Isso traz um desgaste, um prejuízo muito grande. A garantia desses carros é, no máximo, dois anos. Então, quando eles podem trocar o carro quatro anos, o carro está desvalorizado e, sem essas condições, peças, freios, que são itens de segurança, já danificados. Pagam pouco no carro e eles são obrigados a ficar com o carro quatro anos, 25 mil, 30 mil carros no Estado, o que é que vale isso para o governo? Ceder o imposto por dois anos. Quer dizer, não é doar, é investir na pessoa com deficiência. Eu falei, secretário, imagina o senhor, uma família que sai de ônibus, a chuva vem no ponto, não tem coberta, aquele deficiente vai para um hospital, vai em uma consulta. O sistema de transporte público é horrível, deficitário. Aqueles que têm condição de ter o carro, de comprar o carro nesse plano, têm consigo uma grande oportunidade de se ver respeitados nos seus direitos. Então, pautei com ele e falei com ele, pedi, presidente, em nome da comissão, que isso fosse trazido para o âmbito da comissão, que eles tivessem uma oportunidade de conversar conosco antes de Minas Gerais, no dia 27 agora, mostrar a sua posição. Então, foi assim, muito boa visita, ficar de interagir com a comissão, de nos dar notícia e levar o pleito de Minas Gerais para que volte há dois anos as trocas de carro. Foi muito boa visita, aproveitamos esse momento na secretaria. Eu quero deixar consignado o meu abraço, o meu agradecimento ao subsecretário da Receita Estadual, Oswaldo Laje, pela recepção e aí pela sua marcação de posição em favor das pessoas com deficiência. Foi muito, muito bom mesmo. É isso aí, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. mais alguém quer fazer o uso da palavra? Então, muito bem, vamos colocar aqui em votação. Bem, o requerimento, excelente senhor presidente da comissão, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo do regimento interno, artigo 100, seja realizada audiência pública para debater a recusa de matrículas de estudantes com deficiência por escolas particulares no município de Belo Horizonte. Assinam aqui os quatro deputados presentes. Então, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Depois a gente vê aí, professor Cleito, uma data que esteja todos aqui. E o deputado Zé Guilherme, para que, nesse dia, possamos estar todos presentes. é muito importante essa audiência e aí depois a gente alinha essa data. Podemos fazer até no horário da comissão. Acho que é melhor. Eu sugeri? Sim. Sugeri a nossa ordinária mesmo? Já quer deixar marcado? Vamos deixar marcado? Tem que ter um prazo para convocar o Ministério Público. Tem que vir o Ministério. Então, o Ministério Público, a doutora Daniela Lucoyama, que é representante do Ministério Público nessa parte da educação, porque nós podemos sair daqui, se não for resolvido, até com uma ação civil pública. Isso aí. Consultar primeiro, se o senhor está falando, esses órgãos importantes, ver a disponibilidade deles e a nossa, depois fechar a cadeira. Inclusive, o professor Wendel acompanhou, o doutor Luiz Renato concedeu uma entrevista muito boa na matéria que eu mencionei aqui do Tempo no Domingo, fazendo algumas explicações pontuais e importantes sobre as consequências dessa recusa de matrícula. Mas parece que as escolas não estão nem aí. Mas essa comissão agora, o senhor não está sozinho mais, então, vai ser diferente. Temos um timão aí. A gente podia deixar pré-agendado, dia 8, porque, senão, cada órgão, às vezes, tem uma disponibilidade. Vamos deixar pré-agendado, dia 8, Fernando e assessoria, doutora Bruna, e ver se a gente consegue todos os órgãos se alinhar para o dia 8, porque a gente tem um tempinho para mobilizar, pode ser? Então, fica pré-agendado. Bem, então, sem mais, cumprida a finalidade da reunião, essa presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado, novos deputados. atribuição importante hoje, professor Cleide, excelente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.